PIMENTA DA TERRA Hey ! Saudações metálicas ! E bem-vindos a mais um segmento de Pimenta da Terra do programa Malta da Pesada. Estão prontos para fazer mais uma viagem à Avezinha Ilha Terceira ? Pois muito bem, porque tivemos aqui o espalhado à execução ao álbum. Excelente trabalho, juízo de valor. Esta semana vamos ter aqui Anomaly. Com este trabalho Once in Hell, em 2008, os Anomaly apresentaram ao mundo esta excelente obra de arte. Esta Pimenta da Terra, composto por oito faixas de um death metal melódico que convém ser ouvida e degustada como deve ser. Portanto, meus amigos, esta é a dica da semana. Este é o conselho que vos dou. Pimenta da Terra, Once in Hell, os Anomaly. Até para a semana. E porte-se mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.